Deixa eu ver se eu... Eu não sei se eu já tô gravando aqui, acho que... Ah, tô já! É recording... Eita, agora foi. Oi, Renato! Bom dia, tudo bom? Tudo certo, Duda! Como é que tá, cara? Tudo jóia! Obrigado por ter conseguido esse tempo, que sei que você tá ligado se tá gravando novela, então deve tá loucura, né? Sim, mas pra desastres divulgar o nosso cinema, né? Com certeza! Inclusive, Renato, pra começar, eu queria justamente... Eu assisti ao filme ontem, né? Infeliz... Quer dizer, no link, porque a pré-estreia aqui ainda não aconteceu, mas uma pena, porque eu queria ter visto no cinema que, com certeza, deve ser uma experiência bem diferente, né? Mas, enfim... Eu achei o filme muito legal, o filme é super experimental, né? Assim, bem visual, bem sensorial. E eu queria saber... É muito diferente, claro, do trabalho que você faz justamente nas novelas. Então, eu queria saber o que foi, assim, a primeira coisa que te deu o clique pra você querer fazer esse filme. Na verdade, você foi bem no ponto, né? Eu faço também outros tipos de filmes, mas eu procuro, quando tô no cinema, justamente me distanciar daquilo que eu já faço e é tão popular, consequentemente, na TV, né? E o Lilith foi uma grande oportunidade disso, grande oportunidade de estar perto desse cinema do Bruno, que bebe tanto na fonte do Júlio, o Bressane, né? Que é um clássico do cinema brasileiro, assim. Então, pra mim, foi um grande orgulho, uma grande honra fazer parte desse projeto, justo por isso. Por me dar uma oportunidade de abrir leque, de respirar novos ares, de me reconectar com o artista que eu acredito que sou. Esse filme foi demais, como tudo. Ele, de fato, é uma obra de arte, você foi cirúrgico, né? Porque ele é experimental, ele é assessorial, né? Ele é... De fato, você tem que assistir esse filme como se você estivesse indo assistir a uma exposição de arte, né? Legal. Então, e justamente, a outra coisa que eu tinha pensado em falar com você era que o filme tem um monte de referências, né? Pictóricas, literárias, enfim. Até o Bruno coloca, né? No final, nos créditos. Inclusive, o próprio Bressane, né? Eu vi que ele foi o... Tem um crédito de montagem, né? Que ele foi o... Como fala? O colaborador na montagem, enfim. Eu queria saber, essas referências do Bruno, que estão no filme, ele passava pra vocês? Foi uma coisa que te nutriu, assim, entendeu? Enquanto personagem, ele estava te dando imagens? O que é que mais te chamou atenção nessas referências? Com certeza. O Bruno, ele nos trazia uma preparação, assim, teórica e didática fundamental, né? Pra esse projeto. Porque cada uma das referências, né? Apesar de um período judaico de milênios atrás, né? A gente tá ali falando sobre coisas e discussões que são muito atuais, né? Então, era preciso ir muito a fundo no que é essa origem, na pluralidade de tudo que acontecia nessa gênese, pra que a gente conseguisse entender exatamente, né? Os laços e conexões que ela conseguia fazer com o período atual, com discussões, né? De questões raciais, de machismo e de tantas outras questões religiosas e tudo mais. Então, assim, ele trouxe tudo com muito afinco. E não só o lado sócio-religioso político, mas também o lado da arte, assim, de suas referências, pra que ele conseguisse trazer, assim, né? Por exemplo, você vê um trabalho do Adão, manual ali, pra fazer aquelas obras na pedra, né? Fazendo a mão ali. E o Bruno faz isso com o filme, né? Ele vai no negativo ali e ele pinta, né? Aquele color que você vê, aqueles estouros vermelhos e azuis, foram pintados artesanalmente à mão, né? Então, esse filme, ele é cheio de referências no pré, no durante e no pós, assim, né? Por isso até que tem aí a mão e a curadoria do Júlio, não só por ele estar, mas por ele ser, né? Ser muito presente nessa obra, assim, como inspiração também pro Bruno. Então, é uma arte fantástica que foi feita ali e que, mais uma vez repetindo, é que eu só tenho orgulho e um sortudo de estar nesse projeto. Que legal! Eu não sabia que ele tinha pintado, eu imaginei, eu fiquei pensando como ele tinha feito os efeitos das cores, que bacana saber que ele pintou à mão, é muito legal isso. E, Renato, você falou uma coisa que eu acho interessante, que, assim, o filme, apesar de ele mostrar, né? Adão, Eva e a Lilith, enfim, ou seja, tipo, totalmente personagens super arquétipos, né? Assim, da sociedade e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa desconstrução, né? Nesses personagens, no filme, enfim. Tipo, o próprio filme é desconstruído e também acho que ele tá desconstruindo um pouco esses mitos, né? Eu queria saber de você, agora, assim, pessoalmente, de que forma você acha que você é um homem desconstruído, enfim? De que forma isso te afeta pessoalmente, entendeu? De fato, né, eu estou, eu, graças a Deus, estou há muito tempo em desconstrução, né? Assim como o Bruno também, que ele fala que é maravilhoso escrever pra ele ali como um homem branco, num aprendizado, porque ele consegue aprender com a própria obra, né? E é isso ali, né? A gente tá aprendendo muito com essa obra. Porém, para a obra, eu acho que não é uma desconstrução, é uma reconstrução. Porque tem algumas questões que, por um interesse comum, elas foram deixadas de lado, tiradas, ou desconstruídas de uma forma errada, né? Porque, por exemplo, Lilith, né, não consta na Bíblia como essa mulher tão forte e tão importante nesse momento de Gênesis. Ela consta, em alguns momentos, como uma figura satanizada, né? Demonizada, enfim, que é só pro lado do pecado, da carne e tudo mais. Assim como, eu acho que textos tão importantes e discursos tão importantes, testemunhos, que eram fundamentais de estar ali, não estão na Bíblia, né? Como, por exemplo, um testemunho segundo Maria Madalena, um testemunho segundo Maria. Como é que tem tantas pessoas, né, dizendo quem foi aquela figura e não tem as pessoas que estavam do lado dele tanto e tão importante ali, né? Assim como o testemunho, o evangelho segundo Judas, né? Que é um evangelho que pareceu não ser interessante pra contar essa história. Porque ele é um evangelho que traz Judas como, talvez, o mais fiel a Cristo, né? E uma outra forma de se ver. Então, você vê que, em algum momento, tudo foi reconstruído, foi desconstruído, né? E agora, essa obra que a gente faz tenta reconstruir aquilo que foi feito, né? Se você tem Lilith ali como uma mulher que se isolou no deserto, mas que ela veio antes de Eva e não aceitou a estrutura do patriarcado, né? E ela foi excluída dessa história, o que a obra faz é reconstruir. Então, assim, eu me sinto um homem totalmente na tentativa de uma desconstrução, porque eu fui criado em cima, né? Não pelos meus pais, mas, como você pode ver, de anos, de milênios, né? Atrás, eu fui criado, né? Acredito que a maioria dos homens foram criados numa estrutura de patriarcado. Então, eu sim, eu tô em desconstrução, tento há muito tempo, continuo errando, mas, graças a Deus, eu erro em coisas novas e que eu aprendo com elas, sabe? Enfim, e é isso que eu espero de mim, dos meus filhos, a não acomodação, né? A pesquisa, olhar pro outro, é olhando pros lados que a gente vai sempre evoluir, né? E o filme faz isso, olha pros lados, olha pra frente, olha pra trás e reconstrói essa história. Legal. E, Renato, uma coisa, você tá no ar, né, estreou essa semana com a próxima, com a nova novela, né, Tudo Família e tal, você acha que o seu público das novelas pode ir ao cinema pra assistir esse filme? Ou seja, você acha que o seu trabalho na TV pode ajudar a levar a pessoa público pra assistir esse filme? E o que você acha que as pessoas vão achar, né? Porque é tão diferente do que você faz na TV, enfim, Podia ser uma coisa bem interessante acontecer isso, né? Você acha que vai acontecer? Hoje a gente fala muito de segmentado, né? Das estruturas segmentadas, as estruturas onde as redes sociais ou os canais isolados, ou cada fonte, né, ela pode chegar diretamente nas pessoas. A TV, ela ainda é a junção disso tudo, né? Por exemplo, o Netflix, que é o streaming mais famoso e que chega aí com uma baita divulgação e carga, Ele atende a, sei lá, vou dar um chute aí, 2 milhões de pessoas por dia ou por semana, Sei lá, pra fazer uma conta, enquanto a Globo chega a 100 milhões de pessoas, sabe? Pra comparar, assim. Então, ainda tem todo tipo de público disponível, né, nas novelas e tal. Ainda mais novela das sete, que junta o público das seis, junta o público das nove. As pessoas geralmente estão fazendo junto outras coisas, Mas elas estão prestando atenção naquilo que tá sendo falado ali, né? Então, eu acho que naquele momento ali de público tem todas as possibilidades E, com certeza, as pessoas iriam gostar de ver Lilith, principalmente quem gosta, né, De ir pra um museu, ver um quadro, uma obra de arte, entender uma história, né? Quem gosta de viajar e visitar histórias religiosas, porque é isso, é uma grande pesquisa, né? É um experimento, né? Que a gente convida as pessoas ali a repensarem, né? O que pode ter sido essa gênese, essa origem, com uma mão tão bonita e pincelada ali do Bruno. Legal. E, Renato, uma pergunta, assim, que na verdade é mais um comentário, Uma coisa que eu pensei durante o filme, que a gente falou bastante do Bressani, né? Você falou sobre ele e tal, do Bruno e tudo. Mas quando eu tava assistindo o filme, eu lembrei do Pasolini também. E eu, porque, Evangelho segundo São Mateus, enfim. E eu achei que você tem um rosto muito pasoliniano, entendeu? Isso é um elogio. Eu queria saber, você, isso foi uma referência que pintou, assim, você gosta do Pasolini? Enfim, o que você acha disso? Eu imagino que o Bruno vai gostar bastante desse seu comentário, Porque tenho certeza que é uma grande referência do Bruno, né? E se, em algum momento, passou pela cabeça dele o meu physique para o filme, Para essa referência, o Pasolini, né? Você acabou de fechar aí com chave de ouro o que ele tinha pensado. Imagino que, né, em algum lugar tenha esse encontro e te agradeço aí. Também sou muito fã dos filmes e, com certeza, eu revi. O Bruno me passou uma série de filmes e, se eu não me engano, Tinha uns dois filmes do Pasolini na lista, na época, né? Que já faz tempo que a gente filmou e eu assisti. Alguns eu revi, outros pela primeira vez, né? Mas, enfim, obrigado. E, realmente, acho que pode ter sido alguma ideia dele Que o Bruno não dá nenhum ponto sem nó. Ah, que legal. Pois é, eu fiquei vendo e falei, será que eu estou louco? Mas, assim, eu fiquei pensando que tem uma referência que você tem realmente... Você poderia estar nos filmes do Pasolini, entendeu? Isso é bacana, né? Eu achei que tem essa conexão e tem o Evangelho Segundo São Mateus. Enfim, fiz essa ligação. Legal. Bom, Renato, valeu. Acho que a gente já deu o tempo aqui. Foi um prazer. Prazer meu, Duda. Obrigado. Vou parar aqui e agradecer. Valeu, cara. Grande abraço. Falou. Um abraço.